Agora, em 18 de junho de 2020, nós tivemos a EA Play Live, onde esperamos por alguma notícia de Dragon Age 4. Mas no final das contas, nós tivemos só uns 5 segundos de imagens do próximo jogo, que ainda está em desenvolvimento. Mas são imagens incríveis. Primeiro eu vou passar o trecho pra vocês. Então, nessa imagem, nós podemos ver 3 locais que provavelmente vão aparecer em Dragon Age 4. A primeira imagem que nós vemos mostra uma grande árvore. E muitos estão dizendo que pode ser uma Venadal, uma das árvores dos elfos da cidade. O que é um pouco estranho com o tanto de tumba e cova que tem perto, pode ser alguma coisa que aconteceu em alguma cidade. Mas também pode ser uma localização em Nevarra, a terra dos mortalitários e os magos da morte. De novo, por causa do grande número de tumbas. A segunda é a mais difícil de dizer o que pode ser. Porque ela mostra uma espécie de Forte ou um castelo tomado por Lyrium Vermelho. O mais provável é que seja algum novo Forte em T20, onde o jogo muito provavelmente vai se passar. Mas também existem especulações rodando sobre ser o castelo do Penhasco Vermelho, em Ferelden, ou até mesmo a Fortaleza do Céu de Dragon Age Inquisition. Mas como ela ficou nesse estado, a gente não teria como saber ainda. A terceira imagem é a mais misteriosa e que eu achei a mais interessante. Ela mostra o que parece ser uma grande quantidade de Lyrium Vermelho em uma ruína. Alguns fãs têm teorizado que isso pode ser o coração de um Titã corrompido, por causa da maneira que fica pulsando. Mas como tem a ruína de um que parece ser um castelo atrás, seria difícil, porque teria que estar na superfície. Vale também mencionar, foi só algo que eu pensei, que esse Lyrium Vermelho, ele parece muito com um cogumelo profundo. Apesar de que isso pode ser só um redesign do Lyrium Vermelho e não querer dizer nada. Eu eventualmente vou fazer um vídeo discutindo melhor essas imagens, eu queria só colocar esse agora pra já mostrar pra vocês as imagens e o trecho. E também tem o fato que depois de mais de uma semana, quase um mês ansioso, e mais de uma hora vendo a conferência da EA pra 5 segundos de Dragon Age, eu fiquei me sentindo, né, um palhaço. Mas eu sinto muito por dois vídeos curtos, super em sequência assim, do Patreon também, mas ainda hoje, ou no máximo amanhã, já vai sair o próximo vídeo normal do canal. Aí depois vai continuar normalmente um vídeo por semana. Agradeço muito a todos que viram até aqui, e até o próximo.